ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o ALEGRINH Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o ALEGRINH ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o ALEGRINH Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o ALEGRINH ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o ALEGRINH Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o ALEGRINH